Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos. Olha, nós aqui tentando, né, amorzinho, ajustar aí... Como é o nome mesmo naquela ferramenta? A lupa, né? A lupa aí. Lupapá? Mesmo isso? Luneta. Luneta, galerinha! Luneta! Pronto! Então é isso aí, olha lá, ó. Vou estar mostrando pra vocês o que a gente vai estar fazendo aí. Jorge tem um serviço de tono pra fazer, galera. E tá dando errado aí por falta de luneta. Só que essa luneta, ela é meia boba, sabe? Olha lá. Jorge coloca aí pra estar segurando, né, a peça aqui no centro e ela fica meia boba. Então qual foi a ideia que nós tivemos? Colocar uma porca aqui, né, pra segurar ela e não ficar mexendo. Só que uma delas, talvez todas, não sei, é... Quando o Jorge coloca a porca, não prende, né? Porque essa parte aqui tá bem ruinzinha. Então ele tá fazendo um caruguinho aí pra prender essa parte aqui. Vamos ver se vai dar certo, galerinha. Vamos ver se vai dar certo. O Jorge tem que correr. Já tá atrasado pro serviço. Então vão acompanhando a gente aí. O serviço que o Jorge tem que fazer hoje é esse daqui, galerinha. Tá vendo, ó? Comeu tudo, ele provavelmente vai soldar, né, amor? Não? Vai cortar? Bom, ele não decidiu ainda o que ele vai tá fazendo. Mas o que acontece? Quando ele coloca esse eixo aí lá no torno, fica tremendo, né, galerinha? Porque tá fora de centro e tal. Mesmo colocando o contraponto aqui. Então ele precisa da luneta, né, pra tá colocando a luneta aqui. Pra ela ficar firme. Como vocês sabem aí quem é torneiro, né? Mas a nossa luneta, que já foi uma fabricação caseira, né, ó. Deixa eu até dar um zoom ali, ó. Pra vocês. Já veio com o torno quando o Jorge comprou. Mas ela precisa de alguns ajustes, né? Então é o que nós estamos fazendo agora. O Jorge já tá preparando aí pra fazer uma arruela, na verdade, né, amor? E aí ele vai tá cortando esse tarugo de bronze. Pra gente tá fazendo o teste pra ver se vai dar certo lá. Dois e meio? Então beleza. Então bora lá, Muzinho. Vamos tentar cortar esse trem aí. Vai, filho, que tamo atrasado. Bora! Bora! Olha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, galerinha, vamos ver se vai dar certo. Agora o Jorge tá dando uma ajeitadinha aí pra tirar as rebarbas, galerinha. E aí, galerinha, se vai dar certo. Então a gente vai prender aqui, tá? A gente vê se vai resolver o problema dela ficar boba, né? Aê, tá certo, querido? Era bom se ela fosse mais justinha, né? Com o parafuso, né? Aham. Mas tá bom, só pra... É, já vai ajudar, né? Pelo menos não vai ficar boba, né? Beleza. Já tá fazendo uns testes aqui, galerinha, ó. Pra ver se vai funcionar, né? A outra ficou, ficou assim, né? Uhum. Não sei se é assim, deixa eu ver se vai funcionar meio daninho. Deixa eu chegar mais bem assim, né? E depois que eu vou lá no eixo. Deixa eu ver mais assim, né? Viajar no eixo aí a gente já foi. Mas aqui ainda, ó, tá vendo? Ele tá curvado pra cá ainda, ó. Tá vendo? Ele pega de lado. Tá torto, né? É, meu Deus. Se tivesse sido feito pelo Jorgeão, né, galerinha? Né, querido? Não, é que é difícil isso aqui. O jeito que o cara fez não é legal. Fica bobo, né? É. Mas qualquer dia nós vamos fabricar outra aí, galerinha. Vocês vão ver o Jorge fazendo uma luneta aí, hein? Vai ficar chique. Não, ele pegou, vamos ver, né? Vai dar certo, vai dar certo. Mas eu já procurei as porcas, já achei o poquinho pra ele. Cadê a outra daqui? E daqui a pouquinho a gente vai pôr no lugar aí pra vocês estarem vendo. Olha o Jorge tá desmanchando o pininho ali, galera. Já tá tirando, né? O outro... Essa outra peça aqui, né? Já tá colocando aí a... Contra porca, no caso, seria, né, ó. As contra porca pra prender, pra ficar preso em pó. Esse aqui vai ficar chique. Vocês vão ver. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, Jorgeão. Nossa. Já tá aqui passando tudo. Você não pôs no meio, tá vendo? Não tá mais pra cá, ó. Nossa, que legal. Tá aqui, ó. Ó, ó. É fogo, né? Mas tá bom. Vai quebrar seu lugar. Vai cortar aqui e pôr lá. Não, deixa assim. Vamos fazer o que você tem que fazer. Você tá com o serviço atrasado, amor. É, então. Mas é que assim ele pega de lado, ó. Ele pega de bico, tá vendo? É ele que tá marcando. Ah. Entendeu? Ó, tá vendo que ele tá pegando de bico? Por mais que ele fique chique. Tá vendo aí, galerinha, ó. Deixa eu tentar ficar reto aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pra cá. Então. Aí ele pega de bico, ele não pega certinho. Então, beleza, amor. Vai. Então, vai. Vou cortar aqui. Isso. Mas termina, tira os parafusos. Depois você faz isso, beleza? Que quem manda sou eu, hein, galera. Tô vendo aí, hein. Baixinha. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já volto aí, pessoal. Tudo limpinho e escovado. Como vocês viram aí, uma já tá no lugar. Agora o Jorge tá ajeitando aquelas lá. Ele vai fazer um macho de limpeza com esse daqui. Pra tá limpando as porcas, galera. Que as porquinhas tão bem sujinhas por dentro, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aí ele vai dar só essa geralzinha e a gente já vai tá montando, beleza? Aí, galerinha, o Jorge já cortou uma parte aqui, ó. Como vocês tão vendo. Agora ele vira. Vira, deixa na posição invertida, né? E já faz o outro lado. Isso é pra quê? Pra fazer um macho de limpeza. Pra colocar nas porcas, ou na extremidade do parafuso que tá entupido, que tá com sujeira, né? Que lindo. Aí você vai e coloca aí esse parafuso, né? De limpeza. E fica chique. Peraí que eu vou mudar de posição aqui, galera. Peraí que eu vou mudar de posição aqui. E agora o Jorge vem e coloca a porca, tá vendo? Pra limpar a parte interna dela. Tá parecendo se limpa, né? É. Você já tinha dado uma gelazinha, né? Ó, que legal. Mas olha aqui. Nossa, que lindo. Tá vendo aí? Tá vendo? Olha a sujeira, galerinha. Tá vendo aí, ó? É a sujeirinha aí da... De parafuso, olha lá. Ó. Viu? Legal, né? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver. Olha lá. Vou limpinha por dentro. Beleza. Agora ele vai fazer o mesmo consentimento com as outras. Pessoal, tudo limpinho, preparado já. Um já tá aqui no lugar. Agora ele só vai tá fazendo a mudança daqui, tá bom, galera? Ele vai tá colocando mais pra cá. E já tá pronto. E vamos tá testando e eu vou tá mostrando pra vocês. Beleza? Oi, tá muito pra cá, ó. Aí, galerinha. Tá quase, 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 hein? Eu já vou dar uma saudadinha aí. Já já tá me testando. Não sei, querida. Pra mim tá tudo ok. Pra vocês aí. Tudo certinho? Tá reta? Torto? Pra mim tá tudo ok. Melhor se ficar mexendo muito não vai dar certo. Bom, sei lá. Vamos ver. E aí, galerinha. Graças a Deus. Deu certo. A revisão que o Jorge fez aí ficou excelente. Agora o Jorge tirou o contraponto. Vocês podem ver aí que firmou. Né? Ficou sem jogo. Não tinha essa porca aqui. Essas porcas aqui. Então ele ficava balançando, sabe? Ficava assim, ó. Jogando. Então o Jorge não tinha firmeza pra fixar ele. Não é lá uma brastempe, né, pessoal? Não é uma luneta maravilhosa. Mas já tá ajudando, né? E quando o Jorge puder, ele fabricar uma melhor, né? Porque essa daqui é só um quebra galho. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.